Especialista em ativo passivo. Porque tem que ter uma linha de raciocínio mais óbvia. É, lógico, tem que ter o conhecimento técnico de cálculo para poder falar da economia. Ninguém se acha especialista da política econômica do Brasil. As pessoas se acham da política social. Todo mundo é especialista. Mas por que na psicologia tem tantos por aí? Porque parece que a psicologia é isso que a gente está fazendo aqui. E o psicólogo, tem um conceito por aí, que psicólogo, pastor e padre e médico, eles têm que estar acima de tudo e eles não têm problema. Todas as vezes que você é firme com alguém, a pessoa acha que você não foi psicóloga. Como se ser psicólogo fosse aquele acolhimento total. Adriano, eu sou psicóloga. Mas o tempo todo que eu falo, algumas pessoas esperam de mim que eu seja psicóloga naquele momento. Eu falo, quanto que você está pagando a consulta para eu estar com você, que eu estou agora num momento comercial, num momento de compra e venda, num momento... Estou comprando carro, a pessoa quer que eu seja psicóloga. Eu falo, conte a sua dor. Entenda os seus problemas. Que coisa interessante. Seu carro bateu o motor, olha, fale. Fale do seu pai, fale da sua mãe. E os pneus do carro? Eles, ah, eles te levaram a isso. Adriano, é surreal o negócio desse? As pessoas esperam que na hora que o padre está lá comprando um carro, que ele fale, celebra a missa. Vamos celebrar a missa do carro. A pessoa é um ser... Você é radialista o tempo todo, Adriano? Não. Acho que ninguém pode, nem deve ser o tempo todo aqui. Nós temos uma pizza dentro da gente, que tem hora que a gente é filho, tem hora que a gente é esposa, tem hora que a gente é mãe. E eu tenho uma personalidade muito colérica, eu sou muito firme, muito firme nas minhas coisas. E eu tenho muita dificuldade de lidar com as pessoas que quando falam, Ah, mas você é psicóloga, você tem que me entender. Eu falo, é, e por que você não funciona de uma forma correta? Para eu entender você, você deveria estar funcionando de uma forma correta. As pessoas não querem agir com lisura, com lisura total na vida delas, e elas querem o tempo todo ser compreendidas. Por isso que tem no senso comum a visão que todo mundo é psicólogo. Psicólogo é aquele que escuta o ser humano e devolve a pergunta. Só que para você devolver a pergunta correta, ele não devolve o conselho, não. Ele devolve a pergunta. Você tem que estudar 10 anos para saber qual a pergunta que vai caber naquele momento quando ele conta que o marido dele está... Por exemplo, eu estou atendendo uma moça que o marido dela está batendo nela. Aí todo mundo fala, você para! Os psicólogos de plantão aí, que não são os especialistas de senso comum, falam, você para, por que você está com ele? Aqui, você acha que ela não já sabe disso? Será que ela não já sabe que ele está todo dia apanhando, que ela tem que separar e por que ela está com aquilo? Quando ela chega no psicólogo, é para ela entender por que ela precisa de um alimento de tapa nela todos os dias e ela não tem força para sair. E para ela entender isso, ela tem que entender a origem de como ela foi construída. Você acha que isso é fácil, amigo ouvinte? Não é fácil! Quantas mulheres aí apanham do marido, vão lá, botam a queixa na Maria da Penha, no outro dia tiram a queixa, porque está com pena dela. O outro vizinho fala, você apanhou, ele te deu uma facada no rosto, bateu com a faca, ficou a marca. Não é que deu uma facada assim, não. Bateu com a faca, ficou a marca. Aí você vai tirar... Ela fala, poxa, mas eu não consigo. Aí o psicólogo vai entender por que ela não consegue. É o contra a cultura. Não é contra a cultura? O médico, ele... Todo mundo... Ó, ontem eu atendi uma moça que falou assim, eu cheguei numa médica, ela olhou para mim e falou, você tem problema de tireoide. Eu falei, essa é médica. Essa é médica. Só de olhar, viu o olho, a pele e mais o quê? Um sinal. Porque o médico de antigamente olhava os sinais e sintomas e já identificava. Hoje o médico precisa de várias máquinas para dar aporte ao que ele vai falar. Então, é muito difícil a área que a gente está vivendo. A era, desculpa, a era que a gente está vivendo é uma era de extremamente pessoas fragilizadas e revestidas, Adriano, de arrogância e prepotência. Pode ter certeza. Quando você olhar para uma pessoa que é digna de pena, você pode automaticamente associar. Por que ela quer mostrar para os outros que ela é digna de pena? Por que ela quer que todo mundo tenha pena dela? Que sensação é essa que ela tem de despertencimento que ela quer que todo mundo tenha pena? Pode ter certeza que dentro dessa pessoa tem um arrogante, tem um complexo de superioridade. Porque quem... Ó, Adriano, como está a minha cara hoje? Um amigo ouvinte daqui a pouco vai ver lá no YouTube. Como é que está a minha cara? Natural, semblante leve. Eu chorei hoje três horas de manhã, sem parar, desde a hora que eu acordei até nove e meia. Só de falar isso, não dá vontade de chorar de novo. Mas eu não preciso passar para as pessoas que eu estou triste. Eu não preciso, porque eu estou lutando e estou vencendo. Chorei tanto, quando eu fui me maquiar o lápis nem ficou direito, de tão aguado que estava o olho. Só que eu não preciso. Está muito difícil para mim passar por esse luto, muito difícil. Eu estou vivendo altos e baixos, muitos altos e baixos. Muito difícil, como eu nunca imaginei que fosse. Só que eu vou passar. Só que só tem, nem tem dois meses, né, Adriano? Impossível. Então, as pessoas... Eu não consigo sair do preto ainda, Adriano. Você vê que eu já estou até tentando por dentro. Eu já até botei um preto com branco. Mas a minha alma está muito preta. Está muito preta, muito com luto. Aí as pessoas que são de igreja vão falar, falta Deus na vida da pessoa. Está faltando Deus. Porque se tivesse Deus, não estava vivendo esse luto. Aí eu viro para esses rígidos religiosos, que são os especialistas de Deus. Fala assim, Elias ficou depressivo na caverna. Anos, né, pastora Cris? Quase dois anos. Jesus chorou. Jesus chorou lágrima de sangue. Quando a lágrima é de sangue, você pode saber que a dor é muito maior do que você está imaginando. Então, especialistas da área espiritual, que é outra área que é cheia de especialistas, entendam. Tem dores que são tão doloridas que o coração dilacera. O médico, o verdadeiro médico, ele acolhe a vida da pessoa. Quando, ó, eu lembro um dia, Adriano, que eu fui numa empresa, uma empresa não, uma clínica de coisa de pulmão, fui com o papai, que ele tinha uma doença respiratória crônica há 17 anos e ele não morreu dessa doença. Ele morreu de uma queda. E ele ia operar, tirar um câncer do intestino, que a cirurgia dele foi 17 centímetros. Como ele tinha uma doença no pulmão, tinha que abrir. Se ele não tivesse doença no pulmão, ele poderia fazer por vídeo, porque quando faz por vídeo, o corpo incha, né? Então, ele não podia, porque ele tinha um pulmão frágil. Aí, a gente foi numa empresa de especialistas da área pulmonar. Um jovem médico de 20 anos, eu vou criticar, eu não vou elogiar. Ele virou pra papai, que isso tem uns 4 anos, que eu tinha 82 anos, olhou pra ele, tipo assim, abre a boca aí pra mim ver se dá pra enfiar o tracoscomia. De um jeito tão estúpido, que o papai na hora desceu. Falou, cara, não fazia nada não. Desceu, foi lá pra baixo. Eu virei pro jovem e falei, como é seu nome mesmo? Aí ele falou, João Gilberto da Silva Xavier. Não importa o nome, que eu não sou aqui, dedo duro. Eu falei, engraçado, né? Você não olhou pra o sujeito que estava na sua frente de uma forma humana. Meu pai é o dono da clínica. Eu falei, logo vi, que era o seu pai, que não era você. Esse é um especialista com curso superior. Com curso até de medicina. Que não sabe nada de ser humano. Que não sabe nada. Só que eu não me furtei de na hora falar. De na hora falar, se fosse o seu pai, você ia agir assim? Eu não ia agir porque meu pai é o dono da clínica. Eu falei, ó, graças a Deus que seu pai é o dono da clínica. Que não é você. E que sar que você nunca seja. E eu tô falando de uma clínica em Vitória. Eu não tô falando de uma clínica lá no interior de Ibirassu. Não tô desmerecendo também, não. Mas eu tô falando de uma clínica de porte grande. Sabe? Então, tem especialista que estudou e tem especialista que não estudou. Que não sabe nada, Adriana. Porque a gente pensa só do especialista que não estudou. Que não sabe nada e tá por aí falando. Tem os especialistas que acabam de formar em pós-docto. Entram no mercado e com a dureza de coração. Então, não confunda. Quem ama você, às vezes, é até duro. Quem ama, às vezes, com você, é direto. Quem ama, às vezes, com você, é pessoa fria. E, às vezes, a pessoa mais melosa pode ser a pessoa mais dura que você tá convivendo. E eu percebo que essa dificuldade de analisar é muito do perfil de não entender o outro. As pessoas têm muita dificuldade de entender o outro. Muita dificuldade. Dificuldade ou não querem? Simplesmente não querem entender? Não quero entender. Eu acho que não quer entender. Eu acho que você falou com mais propriedade. Não quer entender. Porque quando a gente se propõe a entender... Quantas vezes a gente já brigou, eu e você, Adriana? Eu contei, não. Mas é mais de cem, né? É por aí. Mas eu sou uma pessoa perdoadora e você é uma pessoa perdoadora. A gente acaba de brigar e daqui a pouco já tá de bem. Essa é a verdadeira relação. Especialista da vida. Nós somos especialistas, que a gente não tem arrogância. Agora, quando eu vejo, Adriana, eu luto pelos meus direitos. E você luta, Cris luta. A briga que tá com a Edilésia pra ela fazer o Facebook. Mas fez, né? Mas fez. Ela não é boba, sabe? Isso é todo um simbólico. Que tem todo um simbólico. Eu quero tirar ela dessa armadura que ela vive, pra ela ser mais livre. E talvez o Facebook é uma ferramenta que eu tô usando pra ela sair dessa máscara de rigidez que ela tem. Pra ela ser mais livre. Na verdade, quando a gente é livre, Adriana, a gente tem capacidade de pedir desculpa. Eu errei, eu passei do ponto. Eu extrapolei por você. Eu não me sinto vítima. E essa característica não é desse especialista, entre aspas, que a gente tá falando. O especialista, entre aspas, ele nunca acha que erra. Ele não estudou. Ele não aprendeu. Ele não fez nada, mas ele acha que ele sabe. Aí, semana passada, eu trouxe esse livro. O livro dos negócios. Esses livros, é uma série. Tem o livro do negócio, tem o livro da psicologia, tem o livro da economia, tem o livro da filosofia. São vários que o autor tá fazendo uma série. Se você quer aprender as coisas, por que que você, pelo menos, não compra um livro, assim, pra aprender alguma coisa? Tem o livro da psicologia. Vai lá e lê. Aí tem todas as correntes da psicologia. Você vai estudar, pelo menos, você vai saber um pouco do que você vai falar. O livro dos negócios. Eu tenho esse, porque eu tenho um negócio. Eu nego o ócio, né? Negócio é negar o ócio. Ócio é ficar sem fazer nada. Porque eu quero aprender algumas coisas. Eu não sei tudo. Apesar de eu ser economista, eu não sei tudo. O mundo tá muito dinâmico, muito rápido. Então, eu tenho vontade de aprender. E você, amigo ouvinte? Você tem buscado estudar? Só existe uma forma de você sair do mesmo estado que você tá. Da homeostasia. É com estudo. Não necessariamente num banco de faculdade, num banco de mestrado, num banco de doutorado. É só estudar. As livrarias estão aí. As salaivas da vida estão aí. E as submarinas estão aí na internet, né? Pra você comprar. E no sebo. Nós temos vários... Aí a pessoa já tá aí justificando. Falando, eu não tenho dinheiro. Tem sebos. Sabe? Na UFES tem um sebo maravilhoso. Tem uma livraria maravilhosa. Tem uma biblioteca maravilhosa que empresta livros. Então, a gente arruma muitas desculpas pra continuar especialistas. Agora, deixa eu... De lésia. Deixa eu fazer você falar um pouquinho também. Na sua opinião, como lidar com esses... Por exemplo, vamos ver o Facebook. O Facebook está chegando agora no Facebook. Você vai ver como é que esse universo de especialistas no Facebook... Antigamente tinha o Orkut. É verdade. Era de sua época. Acho que não é de sua época, não. Você não é nem nascida. Você é muito abrinha. Mas tinha o Orkut antes. O Orkut não tinha tanto, mas tinha uma coisa que cansava no Orkut. Eram aquelas mensagens de GIFs que mandavam pra várias pessoas ao mesmo tempo. Com mensagens brilhantes. Porquinho dando bom dia. E não sei o que lá. Isso cansou. Poluía. Eu nem lembro mais disso. Tinha muito disso. Nossa, era cansativo. O Facebook não libera isso. Não aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem. Em alguns outros lugares tem. Mas no Brasil não tem. Mas tem esses especialistas que criam confrontos com aquilo em que acreditam. Novamente, o destaque para os cientistas políticos. Dei uma ênfase diferente. Um cientista político pra configurar uma ideia de aspas. Como lidar com especialistas com base em coisa nenhuma? Então, como você falou, é uma rede que estou conhecendo aos poucos. É que ela está chegando de Marte. Acho que já está aí desde 2002, alguma coisa assim. Mas sempre, nunca tive vontade mesmo de fazer parte. Enfim, mas por um lado... Mas sabe bem como funciona. É, exatamente. Por saber mais ou menos como se dá o funcionamento. Que, claro, há pessoas que de fato postam coisas produtivas e escrevem algo que de fato tem conhecimento para escrever. E levam então suas contestações e conseguem fundamentar. Por outra via, há outros também que simplesmente compartilham uma postagem e nem sequer sabem a fundamentação, o porquê aquilo foi escrito, qual foi a intencionalidade do autor quando postou. Então, é muito sério quando você simplesmente compartilha sem compartilhar a origem do que foi escrito. Sem ter, de fato, consciência do que você está levando, do que você está passando para o outro enquanto informação. E é tão sério porque é assim que chega as pessoas que não têm de fato uma condição ali de ter esse discernimento, chega até elas as piores informações possíveis. Chega até elas, assim, o que não deveria, não precisaria. Agora, qual é a sua reação? Até eu queria saber de vocês três essa pergunta. Como é a reação de cada uma de vocês quando, por exemplo, vocês são, a Edilésia é psicanalista e mestre em filosofia? Então, quer dizer, estudou muito, está estudando muito, mas alguém chega para você e vai dar conselho de vida para você. Olha, eu acho que você tem que fazer. Qual a sua reação diante desse especialista que não teve essa... Posso começar comigo? Pode, pode. Porque aí eu começo, elas vão... Adriana, eu tenho um biotipo que parece que eu sou loura e burra. Eu sou loura, gosto de me arrumar, sabe? Não nesses momentos que eu estou vivendo pós-morte do papai, que eu estou muito desanimada com a vida. Sem ânimo, né? Desanimada é sem alma. Mas eu gosto, eu tenho prazer. Eu gasto três minutos, me arrumo, olha o óculos, fecho que eu tenho. Lindo, meu Deus do céu. Olha como eu sou, fecho. Eu tenho prazer. E...